Eu vou te buscar Tô louco de amor, eu vou te buscar Meu amor pra te namorar Por favor venha comigo Não quero sofrer, mas não Não mereço esse castigo Me tire dessa solidão Oh minha coisinha linda Tô mergulhado na paixão As deus e a saudade Vai machucar meu coração Eu vou te buscar Eu vou te buscar Meu amor pra te namorar Eu vou te buscar Eu vou te buscar Meu amor pra te namorar Vou enlouquecer Eu vou enlouquecer Se com você não me encontrar Vou louco de amor Eu vou te buscar Meu amor pra te namorar Cadê o grito da galera? Vamos lá Eu vou te buscar Eu vou te buscar Meu amor pra te namorar Eu vou te buscar Eu vou te buscar Meu amor pra te namorar Vou enlouquecer Eu vou enlouquecer Se com você não me encontrar Tô louco de amor Eu vou te buscar Meu amor pra te namorar Por favor venha comigo Não quero sofrer Mas não Não mereço esse castigo Me tire dessa solidão Oh minha coisinha linda Tô mergulhado Tô mergulhado na paixão A distância e a saudade Vai machucar meu coração Bora simbora Bora simbora Eu vou te buscar Eu vou te buscar Meu amor pra te namorar Eu vou te buscar Eu vou te buscar Meu amor pra te namorar Vou enlouquecer Eu vou enlouquecer Eu vou enlouquecer Se com você eu não me encontrar Tô louco de amor Eu vou te buscar Meu amor pra te namorar Eu vou te buscar 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 Vamos lá Tô louco de amor Tô louco de amor